O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith, Áudio 3 Quando o Mestre nos deu a verdadeira religião espiritual, desconsiderou nove desses mandamentos e substituiu todos pelo primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua mente. E a este acrescentou outro, também antigo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são os únicos mandamentos a que Jesus atribuiu significado espiritual. A eles são o guia da nossa condição humana. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, tem a finalidade de nos conduzir à obediência a Deus e às suas leis. Amar o nosso próximo como a nós mesmos nos tira definitivamente do jugo da lei, pois não desejaremos pensar e nem cometer qualquer mal ou injustiça para os outros mais do que o desejaríamos para nós. Orar a Deus para prejudicar ou injuriar os outros é uma forma de ignorância pagã. E orar a Deus para obter vantagens pessoais é também outra forma de estupidez pagã. Por isso, no nosso interrelacionamento, vivemos imersos na realidade de que somos um, ou, como ensinou o mestre, não chameis a nenhum homem sobre a terra de vosso pai, pois que um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Se pudermos nos ver uns aos outros como irmãos e irmãs, não estaremos gerando efeitos carmicos para nós, pois nossa vida será de amor, devoção, serviço e partilha. Se nosso relacionamento for puro, não desejaremos nada de quem quer que seja a não ser a chance de trabalhar, partilhar e, de alguma maneira, ser instrumento de bênção para o outro nosso ser. Nada pediremos em troca. A oportunidade de repartir, de amar e cooperar será o suficiente, pois tudo o que o pai tem é nosso. E o pai tem os meios de nos suprir sem que o desejemos ou peçamos. Um tal estado de consciência da nossa verdadeira identidade cria uma ligação espiritual entre todos aqueles que estão nesse mesmo caminho. Nessa ligação, ninguém pensa em tirar vantagem de qualquer outro. Ninguém pensa no benefício próprio, em auto-engrandecimento ou em qualquer forma egoísta, mas sim em partilhar o eu. Finalmente, esse será o comportamento geral sobre a terra e a lei do olho por olho cessará de agir em nossas vidas. Os pensamentos que expressamos como seres humanos voltam para nós, pois essa é a natureza da lei do o que semear escolherás. Mas Deus não pode ser culpado por isso. Nós acionamos a lei kármica e é isso que retorna a nós. Todos nós, pelo fato de termos nascido, temos sido culpados de ofensas, omissões e ações, e com isso nos colocamos sob os efeitos da lei. Surge, pois, naturalmente a pergunta, a lei kármica pode ser rompida? Pode-se pôr um basta nela? A resposta é sim. Podemos parar os efeitos da lei kármica a qualquer momento de nossa vida, ao reconhecermos que nós mesmos a acionamos pelos nossos pensamentos e perfeitos ou pela aceitação de uma consciência racial, religiosa ou nacional para depois renunciar a tudo isso. O modo de parar a lei kármica é o arrependimento e o viver constantemente numa atmosfera de amor e de perdão. Não seremos mais seres humanos ansiosos por não mais estarmos abrigando pensamentos e façanhas da mortalidade. Desse modo em diante, o único karma ao qual estaremos sujeitos será o racial e o nacional, e mesmo este poderemos rejeitar dentro de nossa consciência. Se houver uma guerra amanhã e formos chamados a servir as armas, poderemos atender ao chamado. Nós devolveremos a César falar o que é de César. Poderemos cumprir nossas obrigações de cidadãos, porque, se não fizermos a nossa parte, estaremos nos subtraindo só temporariamente desse problema e empurrando outra pessoa a servir em nosso lugar, a ocupar a posição que seria nossa. Isso é muito pior que aceitarmos o chamado às armas, porque, no fundo, respondendo ao chamado, podemos desaprovar o fato e orar sinceramente pelo inimigo como por nós mesmos. Nós podemos orar pela segurança, pela liberdade e salvação do inimigo. E mesmo devolvendo a César o que é de César, nos livrar desse modo do retorno da lei kármica no empenho daquilo que nos foi solicitado como cidadãos, sem ódio ou espírito de vingança, com desapego. Só uma coisa livra-nos da lei do o que semear escolherás, que é parar de semear. E a única maneira de parar de semear é reconhecer nossa identidade espiritual. E aí, não mais precisaremos alcançar, arquitetar, tramar, planejar, agarrar ou mesmo desejar qualquer coisa que outros tenham. Mas, poderemos ser espectadores atentos de quão maravilhosos caminhos o Pai dispõe para nos prover sem privar ou trem. No caminho infinito, reconhecemos que há uma lei, mas também há algo chamado graça. Deixe-me explicar deste modo. Se ainda não tivermos aprendido a metafísica moderna, estaremos sujeitos às leis da matéria que nos subjulgam neste plano humano, como as do clima, das infecções, da hereditariedade, do meio ambiente, do tempo e do espaço. Todo ser humano está sujeito ao tempo. De fato, se olharmos para o calendário o tempo suficiente, nos sentiremos envelhecidos, fracos, exauridos. Aqueles que já tiveram alguma experiência com curas metafísicas ou espirituais, já perceberam que essas leis da matéria não têm poder na presença da compreensão espiritual. Há teorias e crenças, mas a graça deixa-as todas de lado. O que não significa que no plano humano não existam leis materiais e nem significa que não existam leis mentais. Apenas quer dizer que o estado de graça põe de lado a ambas, as leis da matéria e as da mente. Sob a graça não há lei. No reino do espírito, que é o estado de graça, não há dois poderes atuando, se superpondo ou deslocando mutuamente. Há apenas um. Não há oposição e nem contenda no reino do espírito. Há apenas o estado de graça, que por si só é a lei que elimina qualquer fase da materialidade. Quando entramos no estado de graça, não temos mais boa ou má saúde, suprimento farto ou pobre. Vivemos num estado de espiritualidade no qual não há nem bem, nem mal, graus ou comparações. Há apenas o ser, o ser divino, o ser espiritual, o ser único. É só quando paramos de pensar de um modo dualístico em doença, saúde, riqueza, pobreza e começamos a pensar em termos de espiritualidade, que transcendemos não só o que há de ruim na humanidade, mas também o que há de bom. Transcendemos os dez mandamentos e nos elevamos àquela consciência que Jesus Cristo revelou nos dois grandes mandamentos, que nos confirmam haver um só poder, um só Deus, um só espírito, uma alma e que cada um e todos nós somos apenas um. Essa confirmação é apenas o primeiro passo. Os mandamentos devem ser vividos, eles devem ser aceitos pela consciência de modo que aprendamos de fato a perdoar nossos inimigos. Aprendemos a não criticar, julgar ou condenar aquele que cometeu um erro, não o perdoando, mas na medida em que este se esforça para se compreender, ajudando-o a perceber que a natureza de Deus é de fato a alma de cada pessoa. Qualquer ser humano bom pode olhar com benevolência as faltas alheias e perdoar os pecados dos outros. Qualquer ser humano bom pode fazê-lo, mas necessita da visão espiritual que o capacite a dizer, eu não vejo ninguém, só a face do Senhor é que brilha. A alma de Deus nos transparece através de todos os olhos. Uma tal compreensão não cura doentes ou pecadores, torna-os mortos entre aspas mais facilmente, de modo que seu ser espiritual possa ser revelado. O quanto antes o homem morrer para sua humanidade, mais cedo sua alma se mostrará e se revelará. Certa vez, um conhecido perguntou-me por que eu gastava tanto tempo em trabalhos de cura. Quis saber, por exemplo, por que seria bom curar uma senhora muito idosa, já que em um ano ou dois ela morreria de qualquer jeito, e o que ela faria nesse meio tempo com um pouco de saúde? Será que com saúde ela tricotaria mais meias para seu neto? Compreendi esse ponto de vista, mas não o compartilho. Não me interessa que avós façam meias de tricô para os netos. Apenas me interessa que a alma de cada pessoa aqui na Terra seja manifestada, a alma que permanecerá pela eternidade. Não me interessa rezar para os pecadores para torná-los bons, e nem mesmo tratar doentes para que fiquem saudáveis. Reconheço o lugar de cada coisa na escala ascendente. Mas essa não é a finalidade do nosso destino. Não é o intuito do nosso trabalho. Agora é chegado o tempo de não mais pensar em ser saudável ou rico, e sim o momento de pensar em ser espiritual. Tempo chegou de pensar no ser, de perceber que o Espírito de Deus reside em nós, a fim de que possamos reivindicar nossa herança de filhos de Deus, coerdeiros com Cristo de todas as riquezas do céu. É tempo de pensarmos assim, abre aspas, se fôssemos crucificados, poderíamos ressurgir do túmulo? Se fôssemos crucificados, quer na cruz ou por um calendário, poderíamos nos erguer e caminhar sobre a terra novamente em corpo físico, falar, comer, beber? Fecha aspas. A cada um de nós já deve ter ocorrido que deve haver algo mais na vida que ser saudável e ter fartura. Há algo mais para se viver do que vagarmos pelo mundo para nosso regozijo. Há algo mais na vida, e isso é a vida. A vida é eterna, a vida não conhece túmulo, desconhece enfermidades, pecado, pobreza, guerra ou carência. Podemos nós alcançar essa vida? Qualquer um que tenha alcançado um pouquinho de visão espiritual pode ajudar na obtenção dessa vida, curando as doenças físicas, mentais, morais e financeiras de seu próximo. Podemos nos ajudar mutuamente a ter um senso mais amplo de abundância. Podemos revelar e ensinar a verdade espiritual, ajudando com isso nossos irmãos ao longo do caminho, mas é tudo que podemos fazer. Depois disso, cada um de nós, dentro de si, deverá morrer para o homem velho para que possa nascer o homem novo. Cada um por si mesmo deverá reconhecer que isso pode ser feito, e que há aqueles que têm estado na terra e nunca morreram, e se pudermos nos elevar o bastante em termos de consciência, poderemos a eles nos reunir. Há aqueles que, agora mesmo, estão em comunhão com Jesus, o Cristo, com Moisés, Abraão, Latzé, Buda, Bíblia, João. E por que não? Podemos comungar com os irmãos que estão junto de nós. Mas, você dirá, meus amigos estão vivos? E o estão também essas grandes almas. Ninguém morre jamais após ter tido a iluminação espiritual. Um pouco só da compreensão de que a vida é mais que a matéria, de que a vida é mais do que os nossos olhos veem, mesmo isso é iluminação bastante para evitar que alguém morra. É necessário um pouco da compreensão de Deus. O que não significa, necessariamente, que todos nós perambularemos para sempre sobre a terra. Isso não faz parte do plano. Também não significa que nossas crianças permaneçam como tais para sempre. Terão de se tornar jovens, adultos e, finalmente, maduros. Há diferentes estados e estágios de consciência, e nenhum de nós fica para sempre no mesmo estado. Se todos atingem a idade madura, significa apenas que superaram um estágio de suas vidas para entrarem no outro. Esses anos de nossa vida são os mais frutíferos, os mais alegres, os mais felizes e prósperos de todos. O Filho de Deus está dentro de cada um de nós. Cristo não é um homem que passou pela terra dois mil anos atrás. Esse homem foi Jesus, mas o Cristo é o Espírito de Deus no homem. Era esse Espírito a consciência transcendental de Jesus, e é essa consciência que é o Filho de Deus em nós. Sua função é nos curar, alimentar, vestir e abrigar, ser uma proteção, segurança para nós, assim como foi na Galiléia. Para nos valermos dele, temos de nos livrar desse Deus de prêmio e castigo e aceitar o Deus de amor, no qual não há escuridão, nem qualidades humanas, nem sombra de mortalidade. Quando conhecermos Deus desse modo e não mais o temermos, nem sua cólera e punições, e o compreendermos como um Deus de amor e vida eterna, saberemos que não estamos sob qualquer ameaça de doença, morte ou velhice, pois em Deus não há tais coisas. A função do Mestre, isto é, o Cristo em nós, é anular a idade, pensamentos pecaminosos e desejos, doenças, perdas, limitações, e finalmente, o último inimigo, a própria morte. Se semearmos no Espírito, moraremos na verdade espiritual de que eu e o Pai somos um, inseparável e indivisível. Mesmo que façamos nossa cama no inferno e temporariamente caminhemos pelo vale das sombras da morte, eu e o meu Pai somos ainda assim inseparáveis e indivisíveis. Somos um, e tudo o que o Pai tem é nosso, não por tê-lo ganho ou merecido, mas pela graça de Deus. O que Deus faz, o faz sem qualquer razão para fazê-lo. Será o amor de Deus menor que o amor de uma mãe? O que uma mãe faz pela sua criança, o faz sem qualquer razão, e ela nada cobra em troca da criança. A mãe sabe que se desdobra pela criança por causa do amor que a move. A mãe nunca pune a sua criança, corrige, disciplina, isso sim, mas uma mãe normal não pune. A mãe humana ama menos uma criança que errou do que outra boazinha? Pelo contrário, às vezes até um pouco mais. E terá uma mãe mais amor que Deus? E será Deus menos que uma mãe humana? Deus não é super humano, não é uma pessoa com emoções humanas. Deus não tem piedade e nem condena. Deus é e está disponível para todos aqueles que podem reconhecer que Deus é. Todas as nossas orações absurdas, nós suplicando que Deus seja diferente do que é, cessarão, no momento em que descobrirmos que ele não é influenciado pelo homem e nem recebe suas ordens. Deus não aceita nossa ideia de justiça, de amor e piedade, mas nos concede sua ideia de amor, de justiça e mercê se escutarmos a pequena voz silenciosa. Honremos a Deus pela compreensão da sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Deus é a infinita inteligência e o infinito amor que mantém a lei universal. Em vez de verbalizarmos orações a Deus, fiquemos recolhidos no silêncio dentro de nós mesmos, para podermos ouvir a pequena voz silenciosa. Capítulo 3 Além do Poder Enquanto o homem tiver alguém ou alguma coisa em que possa se apegar, não encontrará Deus. Qualquer coisa que o homem conheça ou possa vir a conhecer por meio de sua mentalidade humana, seja coisa ou pensamento, isso não é Deus. Ninguém pode ir ao encontro de Deus enquanto tanto tiver onde se apoiar, tiver o que se segurar, ou algo em que possa pensar. E, apesar de parecer estarrecedor e incrível, é verdade. Muitos de nós conheceram uma boa parcela das coisas boas da vida e um pouco das coisas ruins. E embora possamos não nos alegrar com as coisas ruins, teremos indubitavelmente o suficiente de admitir que não encontramos qualquer felicidade permanente nas coisas boas. A maioria de nós já deve ter suspeitado que há algo além disso tudo. Mas o quê? E o que é esse algo? Seria Deus? Se for, o que é que os homens chamam Deus? Será Deus uma vaga esperança? Um sonho sem sentido? Ou será Deus de fato tangível? É possível conhecer Deus? A busca de Deus não é fácil para ninguém, e quando chega a sua revelação, é algo tão diferente do esperado que, se a pessoa for honesta, terá de confessar que está além da sua compreensão. Só depois de ter tido a confirmação daquilo que descobriu por si mesma nas palavras faladas e escritas, que apresentam-no em milhares de modos diferentes, e depois de viver com isso por anos e anos, definitivamente o registra. As religiões cresceram, porque em um tempo muito remoto, o homem encontrava constantemente problemas de um ou outro tipo a atormentar sua humana experiência. Se fosse pescador, achava que a pesca não estava correndo bem em determinada estação. Se fosse caçador, encontrava períodos de caça escassa. E se fosse lavrador, alguns anos apresentavam chuvas demais e outros de menos. Poderia eventualmente ter inimigos a atravessar a cerca e molestá-lo. E nessas horas, quase sempre os fortes sobrepujavam os fracos, saqueando os vizinhos menos poderosos e às vezes reduzindo-os à escravidão. Mesmo que não os capturassem para uma completa escravidão física, os mantinham escravizados mentalmente, na maior ignorância possível para poder explorá-los mais facilmente. E, na eventualidade de os fracos se fortalecerem, o quadro muitas vezes se invertia. Os registros históricos indicam que os poderosos sempre ganharam dos fracos. As balas sobrepujaram os que tinham arcos e flechas. Os canhões triunfaram sobre as balas e, por fim, as bombas ganharam dos canhões. Sempre se usou um poder para sobrepujar outro. E como último refúgio, o homem se voltou para Deus, esperando que fosse mais poderoso que as armas que possuía. O Velho Testamento está cheio de relatos de pessoas e nações que pediam a Deus que destruísse seus inimigos. Não há, porém, relatos de que tais inimigos fossem mais malvados do que eles e, por isso, merecedores da destruição, mas apenas que precisavam das terras e dos escravos dos inimigos, ou de algo que estes possuíssem. O único tema das orações a Deus era que ele varresse os inimigos e lhes franqueasse assim a pilhagem de suas propriedades. Este é o significado de Deus ainda hoje para muitas pessoas, algo para ser usado. Só que hoje, em vez de estarem preocupadas apenas com os inimigos humanos, as pessoas atribuem a Deus também a responsabilidade de livrá-las de suas doenças e pecados. Por vezes, o homem procura um poder maior com o qual possa sobrepujar as forças que o perturbam e o aborrecem. Hoje, o mundo presencia a descoberta de forças tremendas, maiores do que eram esperadas ou atribuídas a Deus, uma vez que as forças materiais descobertas lhe permitem varrer os inimigos quase instantaneamente, desde que o outro não o faça antes. Descobriram até mesmo os poderes mentais, mas nenhuma força ainda foi descoberta, quer no mundo material, no mental ou espiritual, que possa destruir ou superar o pecado, a doença ou a pobreza do mundo. O mundo moderno, mecanicista, está buscando apenas o que buscava nos tempos anteriores a Abraão, Isaac e Jacó. Ainda ora a Deus pelas mesmas coisas que os nossos antepassados pagãos. O homem ainda não aprendeu a grande lição de que, para superar toda e qualquer dificuldade, não pode usar qualquer tipo de força. E, se em tantos milênios o mundo não percebeu a loucura de procurar poderes com os quais aniquilar o erro, talvez seja mais sábio deixá-lo seguir seu caminho vacilante, enquanto nós trilhamos um caminho superior, um caminho infinito, mostrando que não há poderes a superar, pois a vida deve ser vivida não pelo meu querer, não pelo meu poder, mas pelo meu espírito. Quando o grande adivinho da da General Electric, Charles P. Steinmetz, disse, 40 anos atrás, que a próxima grande descoberta do mundo seria o poder espiritual, foi de fato profético. Deve, contudo, ser entendido que o poder espiritual ao que ele se referiu não é um poder no sentido que se dá comumente ao termo. Poder espiritual é a ausência do poder. Não é um poder no sentido que o mundo possa conceber como tal, espiritual, pois não é nada físico nem mental. Não é um poder que possa ser manipulado pelo homem, e é por isso que termos como verdade usável soam arcaicos. A verdade não pode ser usada. Deus não pode ser usado. Imaginem o homem usando Deus. Só a ideia é chocante. Quando o poder espiritual for finalmente compreendido, revelar-se-á como um não poder. E o que significa tal afirmação? Não poder significa um estado de consciência no qual não há duas forças combatendo uma a outra. Não há duas forças, uma para ser usada na destruição da outra. Em outras palavras, não há poder espiritual que possa ser usado por quem quer que seja, para destruir seus inimigos. Não há poder espiritual que possa ser usado no lugar da força nuclear em que o mundo hoje confia tanto. Alguns poderão pensar que, uma vez que o poder que procuramos e esperamos usar é espiritual, o seu uso seria legítimo. O que estaríamos realmente fazendo seria esperar que o poder espiritual fizesse exatamente o que confiamos que as bombas façam. Deixe-me desiludi-los da crença de que seja possível encontrar alguma força desconhecida que faça aquilo que as forças já conhecidas não puderam fazer. Não estamos atrás de uma força espiritual para destruir ou superar o que for. Ao contrário, queremos superar a crença de que exista o bem ou o mal, em todos os efeitos ou todas as formas. Quando fui levado a meditar sobre essa ideia de força, eu percebi que a causa de toda a perturbação e de todo o conflito da vida reside na crença profundamente arraigada na existência de dois poderes, o que tem resultado em atitudes como a sobrevivência do mais apto, a autopreservação como lei fundamental da vida e no uso da força na guerra e em quase todas as atividades humanas. Ao longo dos tempos, um poder sempre foi usado para superar, destruir ou substituir outro poder. E a despeito de tais usos do poder, os mesmos males sobre a terra, desde o começo dos tempos, ainda assolam o mundo. O passar do tempo não eliminou ou destruiu de modo algum o poder do mal. Estava ruminando tais ponderações, quando veio a minha mente uma pergunta. Estará o homem procurando por essa força maior para fazer com ela o mesmo que com as outras? É possível que haja uma força espiritual que venha a destruir e suplantar a força da matéria? E se isso for descoberto, poderá advir algum mal do seu uso até que o mundo tenha de descobrir outra força que supere a do Espírito? Qual o limite? Onde isso vai parar? Sabemos que, onde quer que tenha sido usado qualquer tipo de poder, sempre houve a possibilidade de ser usado tanto para o bem como para o mal. Como pode ser? Perguntei na minha meditação. Será possível que, numa ordem divina, o poder de Deus possa ser usado para o bem como para o mal? Assim que a pergunta lampejou, recebi a resposta. Não. Se você descobrir o que é o poder de Deus, compreenderá que não há opostos nem oposição. Tal poder não pode ser usado nem para o bem, nem para o mal. Só pode permanecer como o poder criativo, de manutenção e sustento do bem. Um poder que não pode ser usado. O poder de Deus não pode ser usado. Ele pode nos usar, mas não pode ser usado por nós. Esse é o poder que o mundo espera, que não mostrará não ser nenhum poder, o que ninguém pode usar, mas que só mesmo Deus pode ativar, expressar e motivar. Ficou muito claro para mim que, enquanto houver a crença em dois poderes, sempre haverá pessoas a usar o poder para o bem e outras para o mal. Mas visto que a inércia impede a maioria dos membros da família humana a assumir uma posição ativa para o bem, geralmente o mal predomina. Quando o poder se apoia a princípio na força material, há forças boas e mais atuando. Veio então a era em que predominou a força mental. E por um curto lapso de tempo ela foi boa. O poder mental foi usado para curar e regenerar. Mas logo descobriu-se que o poder mental poderia ser usado para propósitos ruins tanto quanto para os bons. E hoje o mundo abriga, como sempre, ambas as forças, a material e a mental. O desafio é, pois, ir além do uso de qualquer força ou poder, até um estado de não poder. Para cada parcela de força positiva que possa ser posta em ação, quer no reino material, quer no mental, alguém no mundo vai descobrir como usar a força do mal. A solução definitiva para essa luta de forças opostas está na habilidade de se erguer até o poder de Deus, que não é um poder bom, mas criador, de manutenção e sustento. Erguer-se até a dimensão de vida em que não há poderes, isto é, poderes que possam ser usados. No universo criado por Deus, o segredo da vida está no não poder. Quando atingimos o ponto do não poder, este pode atuar por nós, dentro e por meio de nós. Isso nos coloca em posição bem humilde, onde pode ocorrer muito do que não gostamos e temos o alerta que Jesus, o Cristo, nos deu. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. E é este o intuito desta mensagem, chegar a um ponto onde não só concordamos com a afirmativa, eu de mim mesmo nada faço, mas também demonstrar que isso é realmente verdadeiro. Deixamos o não poder, ou poder de Deus, afirmar-se e fazer o trabalho. Há uma segunda parte deste princípio, de igual importância e corolário natural da primeira. Afirmei acima que o homem sempre procurou um poder para sobrepujar outros poderes, mas também procurou algo além disso. Procurou por um Deus que lhe desse coisas, como comida, roupas, moradia. Como o Mestre sabia disso, previniu seus seguidores assim, não cuideis de vossas vidas, do que comereis, do que bebereis, e nem do vosso corpo, como o cobrireis. Ele sabia que, desde muito tempo, o homem estiver à procura de um Deus que lhe desse comida, roupa, abrigo, companhia, suprimento, boas colheitas, boa caça, boa pesca. E apesar de sua ordem para que parassem de procurar coisas, dois mil anos depois, o mundo ainda vai à igreja rezar justamente por aquilo que o Novo Testamento disse para não buscar na oração. Os homens ainda procuram um Deus que lhe dê coisas, e falham, assim como falharam na busca de um Deus que fosse um poder insuperável para destruir seus inimigos. Quando abandonarmos a busca do poder de Deus, encontraremos o não-poder que trará harmonia para nossa vida. Quando pararmos de pedir coisas para Deus, receberemos o maior dos presentes, Deus mesmo. receberemos Deus na consciência, em nosso santuário interior, nesse lugar secreto do Altíssimo, que não se encontra em outro lugar senão dentro de nós mesmos. A grande lição a ser aprendida é que o intuito de todas essas coisas é a descoberta de Deus como um fim em si mesma. Aqueles que pensam, perguntam, será que terei saúde? Ou, será que terei farto suprimento? Minha resposta é, eu assim suponho, pois a graça de Deus nos supre abundantemente de tudo o que precisamos, mesmo daquilo que se apresenta como este nosso cotidiano, embora nós não tenhamos qualquer poder para obter tais coisas de Deus. Quando temos a real percepção consciente de Deus, a dor, as perdas e as limitações desaparecem. Infelizmente, ainda haverá pessoas doentes ou pobres. Os pobres estarão sempre conosco, pobres de saúde, de carteira ou pobres moralmente. Com estes, repartimos a abundância do melhor de nossa capacidade. Mais do que isso, não podemos fazer. Nunca poderemos dar-lhes tudo aquilo de que precisam ou querem. Essa é uma impossibilidade, porque não tem fim as necessidades ou os desejos do homem cujo fôlego está nas narinas. Pois até que alguém perceba a futilidade da busca das coisas, nunca será satisfeito. Por que não paramos de procurar o poder de Deus? De buscar algum pensamento ou verdade que achamos que nos deixaria melhores ou mais prósperos, e em vez disso, não atentamos para o fato de que, por nós mesmos, nada podemos fazer, e que ninguém descobriu um poder que destrua os inimigos. Fiquemos com a observação de que todo o mal do mundo constitui o braço de carne, e deixemo-lo que se vá de nossa vida. Deixemo-lo passar, não forçando ou empurrando para longe, apenas deixando passar. Nada se consegue lutando física ou mentalmente, pois lutar só faz aumentar o que parece ser um poder maligno na nossa vida. Somos nós que mantemos falsamente um sentido de poder no pecado, no falso apetite, na doença, na perda ou na limitação. Um sentido de poder que, a coisa em si, qualquer que seja, não tem. E eis porque não foi até hoje descoberto um poder em nenhum dos reinos, material, mental ou espiritual, que tenha sido suficiente para modificar qualquer condição indesejável. Sempre que nos acode o pensamento, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, ou gostaria disso ou daquilo, ou ainda terei isto ou aquilo, nossa reação deveria ser, o homem não vive só de pão, pelos efeitos, pela criação, mas do espírito do Criador. Essa deverá ser uma atitude contínua, até que tenhamos sobrepujado os nossos desejos por alguém ou por qualquer coisa do reino exterior. Temos de abandonar todos os desejos do que é visível e perceber que vivemos não pelas coisas visíveis, mas sim pelas coisas invisíveis. E notaremos então que o infinito invisível produzirá em nossa vida as circunstâncias, condições, pessoas e coisas de que necessitamos no nosso dia a dia. Do mesmo modo, sempre que formos tentados a pensar em algum poder, poder mau, negativo, errôneo, que esteja aparentemente dominando nossa existência, tornando-a infrutífera e que gostaríamos de eliminar, nossa reação sorridente será essa. Não preciso de qualquer poder para superar esta discórdia. Há um Deus, mesmo que eu não saiba o que é Deus. Eu não posso saber o que é Deus, por estar além de toda a compreensão humana. Se eu puder pensar em algo que eu acredite ser Deus ou a verdade, perceberei finalmente que não é ele. E desvanecerá na eternidade até que descobramos que aquilo que podemos pensar dele não é ele. Poderá alguém acreditar que a ideia de Deus que tem na mente possa ser Deus? Isso seria certamente infinitizá-lo. O grande Salomão entendeu por completo que, mesmo o magnífico templo que construíra não poderia abrigar Deus. Nem o mundo inteiro o poderia. E todavia, nós construímos umas casinhas de cachorro em nossa mente, ou um ninho de pombos, e pensamos que Deus esteja ali, apenas porque mudamos seu nome para mente, vida ou amor. Tentamos ligá-lo a ideias que pensamos poder manter associadas a ele. Que loucura! Se todo o universo humano não é grande o bastante para abarcá-lo. Satisfaçamo-nos em saber que Deus é, e que há evidências disso na vida que nos rodeia, na vida que gera vida, na abundância de amor em um mundo em que às vezes parece sem amor, na beleza incomensurável do mundo que continuamente destrói a beleza. O que Deus é, nós não sabemos, mas há muitas e muitas maneiras de O observarmos e testemunharmos a sua presença, ou seidade, de Deus, não conhecendo-o, mas vendo seus efeitos. Nós não sabemos como Deus funciona, mas no caminho infinito descobrimos que Deus opera no silêncio, quando o pensamento se cala e quando o sentido humano do eu está tão reduzido que podemos em verdade acreditar que, eu de mim mesmo, nada posso fazer. E temos então a paciência de esperar que nos seja revelada a glória de Deus. Apenas aqueles que estão prontos a se livrar de seus conceitos de Deus, a parar de sonhar, de pensar, de descrever, em completa rendição, poderá Deus revelar a si mesmo. Deus, eu não sei o que és, ou mesmo como orar corretamente. Não sei como entrar e nem como sair, nem sei para que orar. Não posso acreditar no Deus aceito pelo mundo, pois tenho observado a improdutividade, a frustração que acompanham uma tal fé cega. Eu posso encontrar o Deus que nenhum homem jamais conheceu, o Deus que é, o único e verdadeiro Deus que criou este universo a sua própria imagem e semelhança. Perfeito, harmonioso, completo, o qual sustenta e mantém em sua eterna e infinita perfeição. Nesse Deus posso acreditar. Revela-te, meu Pai, mostra-me a Tua vontade. Nunca mais Te desonrarei tentando te dizer do que preciso e coagir-te a me fornecer. Nunca mais esperarei que faças minha vontade ou cumpras minhas ordens, que sejas meu office boy. Eu coloco minha vida, minhas mãos, meu ser, meu corpo à Tua disposição. Faz disso o que quiseres, Pai. Toma meus pecados, meus medos, minhas doenças. Toma minha saúde, minha riqueza. Toma tudo isso. Peço apenas um presente. Tu mesmo. Podemos chegar a um tal estado de receptividade e a ele responder apenas até a medida que estivermos prontos. E a nossa prontidão só nos virá após termos nos aproximado de todas as diferentes formas sob as quais o mundo nos apresenta Deus. O Deus das religiões, do mundo metafísico, o Deus que achamos poder usar, o Deus que demonstra as coisas. De todas essas modalidades, nós experimentamos. E só depois de ter chegado ao fim das tentativas, é que estaremos prontos para a rendição. Prontos para não mais buscarmos um grande poder para destruir os inimigos ou para nos recobrir de dádivas. Livremos-nos desses tipos de Deus, detendo-nos nas seguintes expressões. Deus é. Sua graça é a minha suficiência, e não a força ou o poder. O homem não deverá viver por outros poderes ou outras coisas, mas pela palavra. Tempos atrás, os que sondam a metafísica perderam sua fé no poder material e em seus meios. Agora, ao darmos o passo seguinte, que é nos livrarmos da crença nos meios mentais, poderes e remédios mentais, chegamos ao Deus real, que pode ser vivenciado, mas que nunca pode ser conhecido com a mente, e que não pode ser usado. Continua no próximo áudio.